Puxa o fole direito o pé Puxa o fole direito o pé Pra não deixar cair o forró O povo vai dançando Todo palançando com sua habilidade Forró assim é bom demais Esse jogo de fole que só Zé faz Só Zé faz esse machucadinho bom Seu Zé puxa no fole pra gente cantar no tom Forró assim é bom demais Esse jogo de fole que só Zé faz Só Zé faz esse machucadinho bom Seu Zé puxa no fole pra gente cantar no tom Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Agora estou na pista arrastando o pé Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Mostra o mundo inteiro o forró como é Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Agora estou na pista arrastando o pé Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Mostra o mundo inteiro o forró como é Puxa o fole direito, Zé, pra não deixar cair o forró O povo vai dançando, todos balançando com a turbinidade Puxa o fole direito, Zé, pra não deixar cair o forró O povo vai dançando, todos balançando com a turbinidade Forró, assim é bom demais, esse jogo de fole que só Zé faz Só Zé faz, esse machucadinho bom Então Zé puxando o fole pra gente cantar no tom Forró, assim é bom demais, esse jogo de fole que só Zé faz Só Zé faz, esse machucadinho bom Pois é puxando o fole pra gente cantar no tom Puxa o fole, Zé, puxamos o fole, Zé Agora estão na pista arrastando o pé Puxa o fole, Zé, puxamos o público inteiro, o forró como é Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Agora estão na pista arrastando o pé Puxa o fole, Zé, puxamos o público inteiro, o forró como é Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Agora estou na pinta, arrastando o pé Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Mostra pro mundo inteiro o forró como é Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Agora estou na pinta, arrastando o pé Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Mostra pro mundo inteiro o forró como é Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Puxa o fole, Zé, puxa esse fole, Zé Puxa o fole, Zé